Música Muita gente está interessada em sair do corpo por isso. Não vai dar certo, vai ter a sede espiritual, o motivo é pequeno, picuinha daqui, vai atrair picuinha do lado de lá. Aí você fala, que tal você pensar nisso como um objetivo um pouco maior do que só o umbigo do teu ego? Aí chega outro e fala, eu queria sair do corpo para encontrar com um parente desencarnado, eu sinto tanta falta e eu queria encontrar. Isto é possível? É. Agora se vai acontecer, depende de várias situações. Por exemplo, isso aqui que eu vou falar dói, ainda mais se você gostava muito da pessoa. Aí eu queria tanto encontrar com ela, mas você perguntou se ela quer encontrar com você. Veja, você só viu o teu lado. E se a pessoa estiver ocupadíssima com coisa grandiosa do lado de lá, eu encontro com você, não é desse tamaninho para ele. Mas ele é meu parente. Não, ele é um ser do universo que estava encarnado um tempinho na tua família. Ele não é teu. Mas a sua mente vai raciocinar na base das garras do apego. Veja, é possível encontrar alguém do lado de lá. Mas se isso vai acontecer ou não, vai depender de uma série de condições. Então o que é que eu recomendo? Não tenta uma saída do corpo para encontrar alguém que é um desejo pequeno seu. Tenta sair do corpo pelo motivo do infinito. Dentro do grande está o pequeno do que você quer. Explora o grande, que você acha o pequeno no meio, que ele faz parte do grande. Agora, procura o pequeno, você não acha e também não vê o grande, só se atrasa. Está dando para entender agora? Isso é muito maior do que o desejo disso ou daquilo. Uma experiência, por exemplo, eu vou encontrar minha mãe desencarnada, eu prefiro encontrar aquele monge budista, vai ser mais criativo para mim. Na troca lá ele vai me falar algo que minha mãe não falaria. Então eu prefiro encontrar ele do que ela. Aí alguém fala, filho desnaturado, eu não sou filho dela, fui filho durante uma temporada. Ela é uma entidade do lado de lá que já existia antes de eu nascer e eu existia antes dela e entrei no útero dela. Ponto. Aqui embaixo sim, desde que passou para lá, a relação precisa mudar. Não de amor, mas de entendimento. As pessoas querem saída do corpo para motivos do umbigo do ego dela. Não vai dar certo. E aí você fala, estuda isso. Mas quanto tempo tem que estudar? Aí você fala, conhece alguma técnica de crescimento baseada na preguiça? Mas quantos meses? Tá, leva seis anos para um estudante de medicina se formar como médico, depois mais dois a quatro anos de residência para fazer a especialização. Então seis anos de formação, mas quatro de residência. Dez anos para um profissional de saúde conhecer a estrutura do corpo humano. No mínimo dez anos, correto? Ainda tendo que se atualizar ao longo da vida. Dez anos para conhecer o corpo. Eu te pergunto, quantos anos mais você vai precisar para conhecer corpos sutis e mais complexos que o simples corpo humano? Seis meses? Como você pensa? Então isso leva uma vida para aprofundar. Aprofundar anos de estudo não é ter uma saídinha ou outra. É aprofundar aquilo e daí crescer com aquilo. Senão não adianta. E a saída do corpo é muito maior do que os desejos das pessoas. E às vezes, aquele contato com a pessoa, um mentor pode vedar e não deixar você encontrar. Para quê? Para quebrar teu apego. Porque o teu apego está atrapalhando tua evolução. E às vezes, uma pessoa lá quer encontrar. Também não deixa ele chegar perto para quebrar o apego dele. Isso não tem nada a ver com falta de amor. Tem a ver com estratégia. Tipo, ambos crescendo. Lá na frente, ambos se encontram bem maiores. Com a consciência bem ampliada. E outra. O que adianta? Você encontra com alguém e você só chora e ele só chora. Os dois não cresceram com esse encontro. Ai, você, eu queria te encontrar. Sabe, aquela coesinha e você volta amanhada em lágrimas. E aí, acorda o apego e no dia seguinte vai no cemitério. Não seria melhor você sair do corpo e ao ver a pessoa se encher de alegria, porque você está vendo que ela está viva. Ela se enche de alegria, os dois fundem a energia, ele volta para lá e você volta para cá, os dois melhorados. Mas vê se é isso que você quer fazer. Ou você quer soltar suas lágrimas do lado de lá. Entende? Por isso que a maior parte fracassa nas saídas do corpo. Elas estão com um desejo muito pequeno para algo muito grande. Vai para o grande que a coisa acontece. Aí alguém fala, agora eu vou para o grande, já está indo pelo ego. Entendeu? Está sempre querendo algo. Então, observe, estude e não queira nada. Vai indo. E deixa a natureza fazer o resto. Causa gera efeito. Você não tem trabalhado bem a causa para gerar o efeito que você gostaria. Precisa ampliar essa causa. Uma causa pequena vai gerar um efeito pequeno. Uma causa grande vai gerar um efeito maior. Vai para o grande, pessoal. Sai do umbigo. Vem para cá. Essa é uma das chaves para estudar saídas do corpo. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.